Olá guris e gurises, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui destinada a um público mais jovem. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de hidratar a pele. Geralmente quando a gente fala hidratar a pele, nos remete em hidratar uma pele seca ou uma pele normal ou até mista. E geralmente a pele oleosa fica distante dessa hidratação. Mas repor a água da pele é importante para qualquer tipo de pele. Respeitando sempre o seu tipo de pele e aplicar produtos específicos para o seu tipo de pele. Uma pele que está em falta de hidratação, com o tempo ela se torna uma pele mais grosseira, uma pele com o pH desregulado. Ela fica muito mais propícia a absorver a poluição e bactérias. E aí começam a se formar algumas bolinhas vermelhas. Ou então os produtos que tu usa na tua rotina diária, seja sabonete, seja tônico, enfim. Esses produtos acabam que não fazem o papel deles como deveria, porque a pele não absorve corretamente. É como se a hidratação fosse a barreira protetora para a nossa pele. Falando na pele oleosa, que é o que eu mais recebo comentários aqui no canal, uma pele oleosa que não tem hidratação, ela vai se tornar mais oleosa ainda. É como se fosse um ciclo. É mais ou menos assim. A pele para de receber hidratação ali diária, porque teoricamente a pele oleosa, se for hidratada, vai ficar com espinhas, né? Então a pele parou de receber hidratação. E o que vai acontecer? As glândulas que produzem o sebo, elas vão produzir ainda mais para repor aquela falta de hidratação da pele. E é nesse momento que a pele começa a ficar desregulada, porque aumenta a produção de sebo, cai a hidratação, desregula o pH da pele, e aí a nossa rotina diária, mesmo sendo corretinha para o nosso tipo de pele, não vai ajudar. Por isso que eu falei, né? Que é como um ciclo, uma coisa depende da outra. O fato é que, independente do tipo de pele, a hidratação é a melhor opção. Na verdade, a hidratação, ela está ali na base do início dos cuidadosos com a pele. E seria limpeza, tonificação e hidratação. E eu recebo também muitas perguntas sobre qual o hidratante ideal para a pele oleosa. Infelizmente, eu não tenho como falar para cada tipo de pele qual o melhor hidratante. Por isso, o que eu sempre falo para as pessoas é, primeira coisa, claro, vá ao médico e siga as recomendações dele. Mas eu também entendo que muitas vezes a gente vai na farmácia sem prescrição. Sei lá, para comprar um sabonete, para comprar um hidratante, ou então um protetor solar, enfim, um tônico facial. Nesse caso, eu aconselho que tu vá sim na farmácia, já que tu vai comprar sem receita o teu hidratante. Converse com a pessoa que vai te atender e fale para essa pessoa que tu tem a pele muito oleosa e que tu deseja um bom hidratante. Algo sem óleo, que não vai pesar na tua pele, que não vai deixar os teus poros ali entupidinhos. E com certeza a pessoa que vai estar te atendendo, ela vai te falar ali o que ela tem disponível no momento. Eu ainda acho que para quem vai comprar sem receita, essa é a melhor saída. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até a quarta-feira que vem.